Olá, durante esta semana está sendo realizada em Brasília a primeira conferência nacional de desenvolvimento regional. O encontro é organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Secretaria de Assuntos Estratégicos e Ministério da Integração Nacional. Assista agora a conferência magna que discutiu novas perspectivas para o desenvolvimento regional. Bom dia a todos, nós participamos agora, vamos ter agora a nossa conferência magna e convidamos para compor à mesa o secretário de desenvolvimento regional, doutor Sérgio Duarte de Castro, que é economista formado pela Universidade Católica de Goiás, com doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Sérgio Duarte de Castro foi pesquisador visitante do Centro de Dinâmica Internacional da Universidade de Paris XIII e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Estadual de Goiás. É professor titular do Departamento de Economia do Mestrado em Planejamento Territorial da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, além de pesquisador da Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais. O professor Sérgio Duarte de Castro também é professor convidado da Universidade de Paris I. Convidamos também para compor à mesa o presidente do BNDES, doutor Luciano Coutinho. Nascido em Pernambuco, Luciano Coutinho formou-se em Economia pela USP e é doutor em Economia pela Universidade de Cornell. Possui mestrado em Economia pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e foi professor visitante nas Universidades de Paris XIII do Texas e do Instituto Ortega e da USP, além de professor titular na Unicamp. Entre 1985 e 1988, foi secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, participando da estruturação do Ministério e da concepção de políticas voltadas a áreas de alta complexidade. Em 1994, coordenou o estudo de competitividade da indústria brasileira, trabalho de quase uma centena de especialistas que mapeou com profundidade inédita o setor industrial brasileiro. Doutor Luciano, seja bem-vindo. Nós teremos apresentações, os palestrantes aqui terão apresentações de 30 minutos, eu farei uma orientação do tempo e nós, nesse momento, eu convido o secretário Sérgio Duarte de Castro para proferir a sua palestra, intitulada Política Regional e Desenvolvimento Nacional. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer aqui, muito especialmente, a presença do professor Luciano Coutinho, que é um grande especialista no país, com relação à temática do desenvolvimento e do desenvolvimento regional em particular, e tem jogado ao longo da sua vida acadêmica e profissional, e agora muito especialmente à frente do BNDES, um papel chave nesse processo que o Brasil vem vivendo nos últimos anos de crescimento com inclusão, com a construção de um novo padrão de desenvolvimento no Brasil. Acho que, para começar a nossa intervenção, seria importante nós situarmos um pouco esse momento do qual todos vocês participam muito ativamente, da nossa Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional, pela primeira vez um amplo debate sobre esse tema, nunca nós tivemos uma discussão com tamanha amplitude, 27 conferências estaduais, 5 conferências macro-regionais, destacar o envolvimento dos estados nesse processo de discussão. Veja que nós realizamos as conferências estaduais no ano passado, com o apoio dos governos estaduais em pleno ano eleitoral, e nós tivemos um envolvimento muito forte dos estados, que conseguiram realizar conferências muito grandes, exitosas, com ampla participação, o envolvimento de toda a estrutura do governo, de prefeituras, isso foi um elemento bastante destacado nesse processo. Foi também um processo que mobilizou a inteligência do país, e que incluiu os diversos segmentos sociais. Apesar de nós termos tido uma importante presença do setor público, que foram 42% dos nossos participantes, dos nossos mais de 10 mil participantes do processo das conferências estaduais e macro-regionais, a sociedade civil representou nas suas várias representações uma participação de mais da metade desse contingente. Tivemos também uma participação muito importante, como eu disse, da inteligência, inteligência que está não só na academia, que está também na sociedade civil organizada, isso se expressou também muito fortemente no grau de escolaridade dos participantes dessa conferência. Vocês vejam que 69% dos nossos delegados têm ensino superior e 43% com alguma pós-graduação. E por que nós estamos fazendo essa conferência? Quer dizer, por que a necessidade de uma nova política nacional de desenvolvimento regional? Numa frase simples, nós podemos dizer que, apesar dos avanços recentes, muito importantes que o Brasil teve, nós ainda continuamos sendo um dos países mais desiguais do mundo. Um país desigual não apenas do ponto de vista macro-regional, mas também do ponto de vista micro-regional e intra-regional, de maneira gritante. Vocês vejam que toda essa área rosa é uma área de sub-regiões que tem a sua renda per capita, o seu PIB per capita, abaixo de 50% do PIB per capita nacional. Portanto, um nível de desigualdade muito profundo do ponto de vista regional. Não é apenas uma desigualdade do ponto de vista regional. Na verdade, nós trazemos como uma herança, uma pesada herança histórica, essas duas grandes dívidas, dívidas gêmeas, a dívida social e a dívida regional. Então, quando nós olhamos o mapa que foi produzido sobre a pobreza no Brasil, da população com renda até R$ 70,00, e comparamos com o mapa das desigualdades regionais, nós podemos perceber que é impressionante a semelhança entre esses dois mapas, mostrando a estreita relação entre esses dois elementos. Nós podemos dizer, bom, tem um outro endereço da pobreza, que não aparece claramente no mapa marcado aqui, que são as grandes metrópoles, a periferia das grandes metrópoles, que se relaciona também com a questão regional, na medida em que essas metrópoles foram sendo inchadas, uma vez que as populações não encontraram alternativas de emprego, de qualidade de vida no interior e tiveram que se deslocar, portanto, em função de um problema também territorial. E o que nós conseguimos fazer nesses últimos anos no Brasil foi trazer para o centro da agenda política do Brasil a questão da dívida social. O Brasil fez isso num processo muito importante, que veio desde a Constituinte de 88, quando criamos uma série de mecanismos institucionais colocando a questão social como uma questão chave na Constituição brasileira, foi se construindo nesse período um pacto federativo que se traduziu concretamente no aumento importante do gasto público social do país. Esse gasto não se refere apenas aos gastos federais, isso é a soma dos gastos federais, estaduais, municipais, mostrando que houve uma articulação entre programas nesses três níveis de governo, um grande esforço, mais recentemente, sobretudo a partir de 2003, de cooperação no âmbito do governo federal, o plano Brasil Sem Miséria é um exemplo de um plano com 12 ministérios coordenados pelo Ministério da Ação Social, atuando de maneira bastante articulada. E essa, todo esse processo de criação de um grande consenso político em torno dessa dívida, fez com que o Brasil avançasse de maneira importante, quer dizer, nós temos hoje, apenas as transferências representam 15% do PIB brasileiro, com isso conseguimos um feito extraordinário, que foi praticamente eliminar a pobreza extrema no Brasil no período de 10 anos, quer dizer, agora com essa última medida da presidenta Dilma, de estender o Bolsa Família para todas as famílias já cadastradas com renda até R$ 70,00. Nós trazemos, no ano de 2003, isso para níveis residuais, quer dizer, é um efeito extraordinário em 10 anos, mas não foi apenas isso, nós não tratamos apenas da pobreza absoluta, se tratou de todo um processo que envolveu a mudança do mercado de trabalho, o aumento real da renda que se expressa no crescimento do salário mínimo, que tem um enorme circuito de efeitos dinamizadores sobre várias formas de renda no país, nós tivemos o crescimento do emprego formal e o aumento da renda real dos trabalhadores nesse período, desconcentramos a renda de forma muito efetiva nessa década, com todo esse conjunto de política e, com isso, estamos nos tornando efetivamente um país novo, com uma nova pirâmide social, um país que nós podemos classificar como um país de classe média. E é importante, ao pensar esse esforço todo, quebrar também alguns mitos. Isso não foi feito apenas, nem principalmente com transferência de renda, quer dizer, esse gráfico, ele mostra claramente que a maior contribuição para a redução das desigualdades sociais nesse período não foi o Bolsa Família ou os programas sociais, mas sim a renda do trabalho que foi criada a partir de toda essa política feita atualmente. E também não é apenas uma política de aumento do consumo, ainda que o consumo tenha tido um papel muito importante na dinamização da economia nesse período, quer dizer, os dados mostram que os indicadores de geração de renda, que estão baseados na produtividade, tiveram um papel mais importante do que o do próprio consumo no processo de crescimento. Quando nós olhamos também os componentes que explicam o crescimento do PIB brasileiro nesse período, a nossa taxa de 4,3% ao ano, nós vemos ali que o consumo das famílias teve um papel, mas que o investimento, que ainda se encontra em níveis baixos, relativamente baixos no país, precisam crescer, mas eles foram os investimentos que mais cresceram e tiveram um papel fundamental em todo esse processo. Então, nós, na verdade, estamos nos encaminhando, estamos trabalhando para fazer algo de grande fôlego, algo que tem um componente estrutural na história brasileira, que é de repensar o nosso modelo de desenvolvimento e quebrar um grande mito, um mito que acompanha e está expresso, teoricamente, de que os países que estão em processo de catch-up, de busca de crescimento acelerado, não podem distribuir renda. A concentração de renda faz parte do esforço de crescimento acelerado. Ou que no mundo globalizado de hoje, para assegurar a competitividade, temos que apostar nos vencedores, nas ilhas de competitividade e, portanto, não há espaço para inclusão social. Essa foi a lógica que o Brasil, que permeou a história econômica do Brasil em todo o seu processo do pós-guerra, quando nós crescemos a taxas extraordinárias, quase chinesas, mas onde a concentração de renda acompanhou, para e passo, todo esse dinamismo. Pela primeira vez na história, a inversão daquelas curvas aponta para uma possibilidade nova, estrutural, muito importante para o país. E, obviamente, todo esse processo de política social, de avanço social, ele teve um importante impacto regional. Quando nós olhamos o mapa da distribuição, do crescimento da renda domiciliar per capita por região, fica óbvio que são exatamente as regiões menos desenvolvidas que tiveram, de longe, o maior crescimento da renda domiciliar, com todo o efeito dinâmico em termos de consumo, atração de investimentos, associado a fortes investimentos em infraestrutura, como os portos, como as novas ferrovias, como os diversos investimentos do PAC, que criaram um ciclo virtuoso que permitiu que essas regiões menos desenvolvidas tivessem uma taxa de crescimento acima da média nacional nos últimos anos. E isso se expressa concretamente numa maior participação dessas regiões no PIB do Brasil. E eu chamo a atenção de um componente importante estrutural nisso, que é a participação no VTI, no valor de transformação industrial, ele foi mais importante, o ganho aí, do que a participação no PIB como um todo, mostrando que houve também, do ponto de vista da desconcentração estrutural, industrial, um movimento, ou está em curso, um movimento importante no Brasil de desconcentração regional. Mas nós temos que ter claro que esse processo, com toda a sua riqueza, ele ainda é um processo insuficiente. Eu já mostrei esse gráfico mais de uma vez, em momentos anteriores, nas outras conferências, mostrando essa projeção do IPEA, que mostra que mantido o ritmo de desconcentração, nós levaríamos aí 60 anos para que o Nordeste se aproximasse de uma marca de 75% do valor médio do PIB per capita nacional. E não é só a questão do ritmo do movimento de convergência que nós estamos vivendo. É que também esse movimento, sobretudo o processo de desconcentração produtiva industrial, ele se deu num processo de fragmentação da nação. Ele se deu fora de um projeto estruturado, nacional, de integração do tecido produtivo nacional. Nós temos hoje importantes pontos de dinamismo espalhados pelo Brasil, mas são pontos de dinamismo fragmentados, muitos vinculados diretamente ao exterior, com baixa integração com tecido produtivo local, com tecido produtivo regional e fora de uma lógica de integração do tecido produtivo, da estrutura produtiva nacional. A própria guerra fiscal que nós vivemos durante um período em que o governo federal abandonou por completo as políticas regionais, contribuiu, se por um lado permitiu que vários estados avançassem na sua industrialização, ele levou a uma fragilização dos laços de solidariedade e contribuem, de certa forma, para essa fragmentação nesse processo. Portanto, os desafios que nós temos nesse momento são muito importantes. O primeiro deles é entender que, assim como nós fizemos com a política social, é preciso trazer a política regional para o centro da agenda política do país. É preciso fazer a consertação que foi feita e que tem viabilizado uma trajetória de desenvolvimento social importante. E não temos que fazer isso apenas por questões morais ou de justiça. Temos que fazer porque isso é importante para o desenvolvimento e para a própria competitividade da economia brasileira. O Brasil busca hoje dar um novo passo nesse processo que ele avança nos últimos dois anos, avançando na superação dos seus gargalos em termos de competitividade, ampliando fortemente a aposta no investimento, puxado, sobretudo, pelos investimentos em infraestrutura, com a nova regulamentação dos portos, com a nova concessão para as rodovias e uma série de medidas, redução do preço da energia, um conjunto de medidas para melhorar a competitividade sistêmica da economia brasileira. E o que é fundamental é que nós possamos dar o salto no sentido de fazer isso dentro de uma estratégia de desenvolvimento produtivo, inovativo e territorial articulado, por duas razões principais. Primeiro, que a própria sustentação do processo de desconcentração de renda que nós assistimos nas regiões menos desenvolvidas, elas precisam, para ter sustentabilidade, que se crie nessas regiões, tecido produtivo, consistente, gerando emprego e renda de qualidade, capaz de permitir o segundo passo, capaz de permitir que esses segmentos sociais que estão se incluindo possam continuar avançando na pirâmide social com empregos efetivos de qualidade com renda de qualidade. A segunda questão é que nós temos aí uma grande oportunidade, nós temos uma grande oportunidade que está colocada exatamente nessas novas regiões, de aprofundar a competitividade e o crescimento brasileiro, exatamente explorando o potencial e o dinamismo que já se revela nessas regiões. Quer dizer, as regiões que nesse momento dão o dinamismo, principalmente do PIB brasileiro, são as regiões novas, que vêm mostrando uma capacidade de dinamismo muito interessante. Ontem foi apresentado aqui um estudo da OCDE, da mais alta importância, que mostra que foram as regiões, apesar de nós termos um papel fundamental das regiões mais industrializadas no processo de desenvolvimento europeu, foram as regiões menos estruturadas que explicaram 64% do processo de crescimento da Europa. Ou seja, ainda que as ilhas mais dinâmicas da economia tenham um papel chave na condução do processo de competitividade, de crescimento dos países, a conclusão do estudo da OCDE é que não se pode deixar para trás, não se pode deixar de olhar com muita atenção essas áreas menos integradas, porque elas são responsáveis por uma parcela importante do processo de crescimento. E, no caso brasileiro, nós temos aí, dentro dessa parcela, uma enorme diversidade, uma diversidade que se traduz em potencial econômico, que pode e deve ser explorado no sentido de permitir um avanço de competitividade também com igualdade. Então, o que se pensa, o que se trabalha, o que se discute, é a ideia de um novo Brasil que seja assentado nesse triângulo de equidade social, de equilíbrio regional e de competitividade, fortemente baseado em inovação, em sustentabilidade. E, para isso, nós temos que pensar em política regional que seja política de desenvolvimento. Não apenas a política de inclusão do ponto de vista social, mas política de desenvolvimento, de criar mecanismos efetivos de viabilizar o desenvolvimento, o crescimento das novas regiões, a partir de uma lógica, obviamente, de desenvolvimento inclusivo, inteligente e sustentável. Para isso, quais são os objetivos que nós estamos trabalhando para orientar essa nova política? E trazemos essa ideia desses grandes objetivos para o debate que vocês vão realizar nos seus grupos de trabalho, e eles são produto da análise das contribuições que vieram das conferências estaduais, das conferências macro-regionais que foram realizadas no ano passado. O primeiro é um grande objetivo de convergência, que é um objetivo básico de qualquer política industrial, ali, esculpe, regional. Nós temos que ter aqui uma, um grande, fazer um grande esforço no sentido de aproximar essas regiões que hoje estão, isso é apenas uma referência, que é hoje utilizada no âmbito da OCDE, das regiões com renda per capita abaixo de 75% da média nacional, nós temos esse grande esforço de aproximação. Para isso, é preciso que essas regiões, que o Brasil como um todo cresça, e é isso que nós temos que ter em mente, porque, às vezes, quando a gente olha os números relativos, como o anterior que eu falei, diz, pô, mas o Sul está crescendo pouco, porque cresceu menos do que o Sudeste está crescendo pouco. Não, nós temos que falar aqui do Brasil crescendo muito, todos crescendo muito, mas a aproximação exige que aquelas regiões dentro, e eu não digo macro regionalmente, eu digo intra também regionalmente, aquelas regiões que estão crescendo, que têm um déficit maior do ponto de vista de convergência, possam crescer de maneira mais acelerada do que as regiões que já têm um dinamismo mais importante. Um segundo objetivo importante da política regional é enfrentar uma outra problemática da dinâmica regional brasileira, que se refere ao esvaziamento populacional. Essa é uma questão que os números mostram, e não é à toa que essa demanda surgiu muito fortemente nas conferências do Sul, na Carta Macro Regional do Sul, porque nós temos hoje, especialmente na região Sul, aquele mapa mostra ali em vermelho, os municípios que perderam população, tiveram crescimento negativo de população na última década, e nós observamos que na região Sul, especialmente em toda a região mais a oeste daqueles estados, nós temos uma grande perda de população, ou um crescimento, mesmo nas regiões centrais, muito abaixo da média do país, abaixo de 50% da média do país, ali refletindo, na verdade, a necessidade de reconversão econômica. São áreas que, muitas vezes, pelo critério de renda, não estão abaixo dos 75% da renda nacional, mas foram regiões muito dinâmicas, mas perderam competitividade e precisam de política de reconversão econômica, no sentido de recuperar a sua competitividade e para se inserir nesse processo de crescimento mais equilibrado. Um terceiro grande objetivo da política se refere a uma outra realidade importante da economia brasileira, de regiões altamente dinâmicas hoje, que são exatamente as regiões onde você tem uma forte especialização na produção de commodities, commodities que hoje estão viabilizando o nosso crescimento, representam uma grande oportunidade para o Brasil e para essas regiões, na medida em que nós teremos, certamente, pelos próximos anos, ainda demanda importante para commodities no mundo, mas a excessiva especialização nesse segmento, ela embute riscos, ela se prende a segmentos de baixo valor agregado nas exportações, baixa diversificação econômica, elevada desigualdade social e elevado risco ambiental. Aqui não se fala e também não se nega a aceitar um outro mito de que o crescimento a partir da exploração, sobretudo de recursos naturais, ele é necessariamente algo que não é interessante para o crescimento do país. Muito ao contrário, essas regiões, elas têm vantagens competitivas e comparativas reveladas que o que se precisa não é negar esse potencial, mas, ao contrário, aproveitar esse potencial para dar um grande salto em termos de inovação, de agregação de serviços de alto valor agregado, de diferenciação de produtos sobre essa base de produção de commodities, além de um esforço mais geral de diversificação e de maior inclusão social e a inovação a ser pensada aqui, com um forte componente também ambiental. Em torno desses três grandes objetivos de política, nós estamos apontando que toda discussão que nós temos feito ao longo dessas conferências estaduais, a partir da discussão do nosso documento de referência, ela avança num sentido talvez de três ideias chaves, ou três questões chaves para que a política possa dar um salto de qualidade. A primeira questão se refere a um novo modelo de governança da política, a capacidade de articular a política, seja verticalmente entre as várias áreas setoriais, dá um componente territorial às nossas políticas setoriais, seja verticalmente entre as diversas instâncias de governo, com estados, com municípios, seja com a inclusão efetiva do local, da sociedade civil organizada na composição desse componente. Ontem, também, no estudo apresentado pela OCDE, sobre a questão da competitividade hoje no mundo, a questão da integração de políticas e da articulação institucional aparecem como elementos decisivos para a explicação daqueles espaços que têm conseguido um maior desenvolvimento, uma maior competitividade nesse momento. Uma segunda questão, para nós avançarmos, de fato, nessa possibilidade de integração de políticas, diz respeito a nós adotarmos uma metodologia de política regional, que é hoje amplamente utilizada em alguns segmentos do governo brasileiro, como, por exemplo, na área de educação, ou em alguns países na sua política regional, como a França, como a Itália, que é a ideia de pactuação, de construção de pactos articulados com metas concretas, com compromissos concretos entre os diversos agentes que compõem o modelo de governança, nas suas várias instâncias, para dar concretude às políticas que estão pensadas. E um terceiro ponto é a questão do financiamento da política regional, que não se resume a isso, mas tem como componente importante a ideia do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Com relação ao modelo de governança, o que está se trabalhando é de nós termos, em primeiro, o elemento-chave desse modelo de governança, são dois, três, na verdade. O primeiro é aquele Conselho Nacional de Desenvolvimento Regional, presidido pela Presidência da República, com a participação dos ministros, e abaixo dele uma instância institucional, quer dizer, uma instância empoderada, capaz de dar consequência e centralidade política à política. Um outro elemento fundamental ali está nos comitês regionais, articulação com os Estados, com conselhos participativos nos Estados, liderados pelas secretarias responsáveis pela área de desenvolvimento regional, mas envolvendo segmentos da sociedade civil como um elemento importante na articulação com os Estados, e as instâncias subregionais, locais, articuladas com a participação mais intensa da sociedade civil. Com relação ao segundo ponto, a questão do pacto de metas, ao esforço de uma política integrada, ela se manifesta e vai se impondo no Brasil nas várias áreas. Quando nós olhamos as várias políticas que estão sendo formuladas, eu coloco aqui o exemplo da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, onde o esforço de consolidação do sistema nacional de inovação, que é absolutamente fundamental para esse salto que o Brasil precisa dar, ele aparece exatamente nesse esforço de coordenação, de articulação das políticas setoriais em torno de duas grandes políticas, a política de inovação e a política industrial. O que nós estamos propondo aqui, no âmbito da política regional, é exatamente a construção de um pacto de metas, como eu disse, vertical, articulando as principais políticas públicas no âmbito do governo federal, com Estados, com municípios, para a construção de um conjunto de metas, estabelecimento de um conjunto de metas e mecanismos concretos e formas de coordenação adequadas para a viabilização dessas metas, tendo como uma referência geral esse esforço de aproximação de 75% da média nacional, num prazo de 10 anos, por parte das diversas regiões, e construindo metas setoriais muito concretas em algumas áreas chaves para esse processo, como a educação, o acesso a serviços básicos, na verdade, trabalhando em torno dos diversos eixos da conferência, que são educação, capacitação profissional, saúde, infraestrutura, ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento produtivo e sustentabilidade. Para nós pegamos só dois exemplos aí, o caso da educação, por exemplo, ao olharmos esses indicadores, e nós colocamos aí os indicadores extremos, entre o Nordeste e o Sudeste, fica óbvio que nós não podemos pensar em continuar dando esse salto de calidades, nós não temos como pensar em consolidar um novo modelo de desenvolvimento, sem uma meta clara, com ações bem definidas, com recursos definidos, e o presidente tem colocado claramente no uso dos recursos do pré-sal, especialmente para a área da educação, com metas claramente estabelecidas, mecanismos para que, em um período de 10 anos, nós possamos avançar concretamente em torno da redução desses indicadores. Na área de ciência e tecnologia, temos feito um esforço importante de aumento da participação dos doutores, desconcentração dos nossos investimentos para as áreas menos desenvolvidas, e temos algo de extraordinário, uma riqueza que nós construímos nos últimos anos, que foi a desconcentração das universidades federais e dos institutos federais de educação, que criam uma base localizada, espalhada pelo interior do país, que serve de base para esse pacto e essa articulação no âmbito da ciência e tecnologia e inovação, mas é preciso que nós tenhamos, na articulação desses pactos, a ousadia de fazer apostas regionais importantes, apostas estratégicas, e que envolvam ações coordenadas a longo prazo para avançar em torno dessas propostas. Aqui eu dou apenas um exemplo no que se refere à exploração da bioindústria na região norte, identificar claramente os centros de referência que nós temos nessas áreas, articulá-los em torno de um projeto, incluir aí programas de pós-graduação específico, redes regionais, redes internacionais, atração de talentos, programas de startup, articulação dos IFES, parques tecnológicos, enfim, tem um conjunto de ações articuladas em torno de 10 anos, numa articulação com a indústria no sentido de viabilizar esse segmento. Quando nós olhamos no Nordeste, nós temos aí a questão da energia eólica e de outras apostas fundamentais que precisam ter esse mesmo olhar e essa possibilidade de articulação, de apostas estratégicas de médio e longo prazo, de estruturação, de desenvolvimento regional. Por fim, a questão também do desenvolvimento produtivo, a efetiva regionalização do Brasil maior, da política industrial, articulada com a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que implica na exploração das vantagens comparativas reveladas, implica em nós conseguirmos articular esse dinamismo que já vem se revelando nas regiões, o potencial dos investimentos em infraestrutura que estão sendo feitos, que são enormes, articulá-lo em torno de um programa de regionalização da política industrial que explore as vantagens comparativas reveladas dessas regiões, que aproveite os caminhos de relocalização industrial que já estão colocados, como é o caso da indústria de têxtil, calçados, que tem ido para o Nordeste, a indústria de máquinas e equipamentos para a indústria de alimentos, que começa a subir para a região Centro-Oeste, mas, sobretudo, avançar no novo. Quer dizer, imaginarmos, isso que é o nosso grande potencial local, regional, o que ele nos oferece de rico são as possibilidades de nós vincularmos essas possibilidades existentes com opções de futuro, opções de futuro que envolvem a ideia de inovação, a ideia de conhecimento e a ideia de sustentabilidade. Por isso, as nossas apostas em termos de bioindústria, de energia eólica, solar, e não apenas a indústria estrito do senso, a questão da economia, da cultura, que o Brasil tem um enorme potencial, o turismo, que é um potencial absolutamente sob-explorado em regiões fundamentais do Brasil, serviços, serviços de base industrial, serviços sofisticados, aplicados ao agronegócio, estrutura de serviço moderna e estratégias induzidas por compras públicas. Esse é o outro potencial que nós estamos começando a atuar de maneira mais forte. Quer dizer, o caso da indústria naval brasileira é um caso óbvio de que foram decisões de política pública no âmbito da Petrobras que permitiram a recuperação dessa indústria no Brasil, então nós estamos nesse momento num enorme desafio em termos de mobilidade urbana, por exemplo. E o que fez, por exemplo, o Ciro Gomes, no Ceará, na decisão de colocar os VLT em três municípios do Ceará, ele articulou, bom, coloca que o VLT se trouxer a indústria de produção do trem do VLT aqui no Ceará. Uma empresa nacional constituída para tal, produziu, está fornecendo, os VLTs já estão começando a rodar e já tem encomendas para outras áreas do país. Nesse campo nós temos uma enorme possibilidade, o Brasil aprovou no âmbito do Brasil Maior, uma legislação que dá preferência para compras estaduais, no âmbito da mobilidade urbana, na construção sustentável, o uso de energia solar, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, serviços de gestão urbana sofisticados. Isso também no âmbito local, nós tivemos um impacto extraordinário de uma decisão que foi utilizar o recurso da merenda escolar para aplicar na agricultura familiar. Isso nós podemos fazer com os uniformes que são criados pelo MEC, enfim, nós temos aí um enorme potencial do ponto de vista de compras locais que precisam ser articuladas num pacto como esse. Portanto, isso, nós precisamos apostar, ter apostas estratégicas e trabalhar com, aprofundar o conhecimento dessa realidade regional de maneira integrada e começar a colocar uma discussão muito importante. O papel de São Paulo nessa nova configuração. Como é que nós pensamos a integração, a complementaridade dessa enorme capacidade produtiva que nós acumulamos nessa região central, que tem a grande parte da inteligência, da capacidade produtiva do Brasil, quer dizer, como é que ele se insere, como é que ele se redefine nesse processo de articulação. Nós precisamos enfrentar esses estudos, precisamos pensar isso para o Brasil nos próximos anos. Então, estamos aí trabalhando num pacto de metas que envolve um conjunto amplo de ministérios com toda uma metodologia para que isso se traduza, de fato, em passos concretos e possam avançar. E, com relação ao fundo, é um debate que nós estamos levando. Vocês sabem que já foi para o Congresso Nacional uma proposta inicial do fundo. Eu acho que esse é um tema que a conferência tem que se debruçar sobre ele. Nós discutimos não apenas a questão do fundo em si, mas da articulação das várias fontes de financiamento. Eu destaco aqui, muito especialmente, inclusive com a presença do presidente do banco, o papel do BNDES, que já vem cumprindo nesse processo, na articulação com os vários fundos existentes, na ação, sobretudo naquelas áreas que não contam com fundos específicos para financiar a atividade produtiva voltada para o desenvolvimento regional. Bom, era isso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Pouco tempo. Bom, gente, obrigada, secretário. Antes de passar a palavra para o professor Luciano Coutinho, eu informo que as perguntas serão formuladas por escrito. Vocês receberão esse formulário, aqueles que desejarem, a nossa equipe disponibilizará o formulário. Eu peço que preencham com o nome, o e-mail e coloquem também a especificação a que palestrante se refere a questão ou a pergunta. Então, com a palestra Dinâmica do Investimento, Oportunidade para o Desenvolvimento Regional, eu convido o professor Luciano Coutinho. Bom dia. Queria, antes de começar, saudar o meu colega de Unicamp, porque também temos doutorado e passamos pela Unicamp. o Sérgio Castro, secretário de Desenvolvimento Regional, Adriana Melo, secretária, diretora de Políticas Regionais do Ministério. E aqui a todos os representantes do Ministério da Integração, de outros organismos de governo, do IPEA, equipe do BNDES aqui presente. Nós participamos de todas as etapas regionais, o BNDES esteve presente, sediou no Rio de Janeiro, a Conferência Sudeste, e temos acompanhado com vivo interesse a formulação da política nacional de desenvolvimento regional e temos sido aliados do Ministério da Integração nas tratativas e na articulação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Eu espero que possamos, em breve, poder ter estruturado o fundo e, com isso, o desenvolvimento regional dispor de um instrumento novo, eficaz, para acelerar os processos que foram aqui descritos. A palestra do Sérgio, uma palestra muito completa, muito rica, e facilita sobremodo o que eu vou falar. Eu não sei aqui quem é que passa isso aqui. Sérgio levou aqui o... Facilita sobremodo, por isso eu vou ser rápido para não repetir, porque eu estou totalmente de acordo com a análise e com as propostas colocadas aqui pelo Sérgio. Hoje eu tentarei enfocar, principalmente, as oportunidades de investimento ou os vetores de investimento que possam acelerar o processo de desenvolvimento. Queria só lembrar, de novo, um ponto importante. O Sérgio mencionou isso aqui. Foram as economias menos desenvolvidas, ou as economias em desenvolvimento, que conseguiram enfrentar a crise que tem mantido, nos últimos tempos, o crescimento da economia mundial. Essa média móvel mostra claramente isso, o período de projeção, o período anterior, que depois, principalmente, da crise de 2008 para 2009, as economias em desenvolvimento têm um ritmo de crescimento de 3,5 a 4 pontos de percentagem acima do crescimento das economias desenvolvidas. Inclusive, a África, que é o continente mais atrasado, tem crescido acima de 4% nos últimos anos, pós-2008. De certa forma, esse é um processo que o Brasil tem contribuído para ele, e dentro do Brasil, o que o Sérgio chamou a atenção, também, e talvez essa seja uma característica mais peculiar do Brasil em relação aos países, porque os países em desenvolvimento cresceram muito, mas não da forma apresentada aqui naquele gráfico histórico, que mostra que nos anos 70 o Brasil cresceu muito e as desigualdades aumentaram, depois de um longo período de estagnação da crise da dívida, em anos 90, em que a economia ficou estagnada e a desigualdade ficou estagnada, e o período mais recente, em que a economia cresceu e a desigualdade diminuiu. O Brasil tem essa peculiaridade no seu estilo de crescimento recente. Um mercado interno dinâmico, combinando inclusão social e melhoria da distribuição de renda, inclusive no espaço regional. Nós estamos combinando aquelas duas características. Além disso, temos várias outras condições importantes que eu não vou me deter profundamente. Uma robustez cambial, reservas externas na escala de quase 300 bi, um sistema financeiro saudável, condições fiscais favoráveis, uma redução da dívida pública líquida em relação ao PIB, e, recentemente, um ganho qualitativo extraordinário, uma forte redução da taxa de juros, da taxa de curto prazo, uma mudança ainda não produziu todos os efeitos positivos, que virá a produzir, mas é muito relevante. E a demonstração de que essas condições de robustez macroeconômica permitiram ao governo brasileiro atuar anticiclicamente ou contraciclicamente em 2009 e em 2012, em dois momentos em que a crise internacional se agravou e o governo tomou iniciativas contracíclicas, mobilizando instrumentos monetários, reduzindo juros, instrumentos fiscais, instrumentos financeiros, aumentando o crédito de longo prazo, instrumentos regulatórios, ou seja, o governo tem, hoje, uma capacidade de resposta dada por essas condições macroeconômicas que não tinha nos anos 80 e nos anos 90, e mesmo na primeira metade da década passada, quando as crises internacionais rebatiam no Brasil de maneira muito profunda. Nesse contexto, depois de muitos anos, na verdade, depois de três décadas de crise, a economia brasileira, hoje, tem um horizonte razoavelmente previsível de crescimento e de estabilidade, que permite pensar o futuro de uma forma estratégica e permite também vislumbrar oportunidades de investimento que possam ser articuladas e planejadas de uma maneira confiável, de uma maneira mais indutora de expectativas do sistema empresarial. Eu quero sublinhar aqui algumas óbvias oportunidades que são motores razoavelmente autônomos de crescimento da economia nos próximos anos. Primeiro, a grande fronteira de investimento na área de petróleo e gás está em curso. O Brasil tem, hoje, o maior programa de investimentos em óleo e gás do mundo. A Petrobras tem o maior programa de investimentos entre as todas as grandes petroleiras no mundo. É um programa de grande escala. está sendo executado de maneira muito rigorosa, com uma gestão muito firme. Temos, em função das deficiências de infraestrutura acumuladas nas décadas anteriores, onde o Brasil subinvestiu em infraestrutura, nós temos, hoje, oportunidades de investimento em infraestrutura, especialmente em logística, que serão objeto, inclusive, de um foco especial. E, hoje, grande prioridade da nossa presidenta. Além disso, uma forte, uma forte carteira de projetos em energias extremamente firme, grandes projetos, projetos importantes em energias renováveis, em várias regiões do país. Temos os investimentos públicos dos estados, em parceria com o governo federal, no âmbito do PAC. Temos as cadeias competitivas de agronegócios, de outras cadeias sobre as quais o Sérgio já fez referência. São oportunidades razoavelmente reveladas, óbvias. E, por outro lado, temos o desafio de dinamizar sistemas produtivos inovadores, montar cadeias produtivas, adensar cadeias produtivas, olhar o entorno dos grandes projetos estruturantes para extrair desses projetos estruturantes todo o potencial de desenvolvimento local e territorial, e combinar o grande processo de inclusão produtiva, de melhoria da renda, com sustentabilidade ambiental e com agregação de valor. Portanto, a agenda é uma agenda convergente. um ponto interessante a respeito do Brasil hoje no contexto internacional é a diversificação da pauta de exportações brasileiras. O Brasil continua tendo uma pauta diversificada e o comércio brasileiro já reagiu de maneira muito interessante à mudança da dinâmica internacional. internacional. Então, eu queria que os senhores notassem aqui que de 2007, de 97 a 2007, a Ásia tinha mais ou menos de 14 a 15%. De 2007 para 2012, a Ásia, especialmente a China, dobrou no comércio, dobrou a participação na exportação brasileira, mas a exportação brasileira manteve, a África também aumentou e a participação da União Europeia e dos Estados Unidos caiu um pouco. Embora o Brasil ainda tenha um comércio muito diversificado, e isso é muito positivo, esse comércio diversificado, porque nos permite resistir melhor em momentos de maior turbulência, o nosso comércio já se orientou para as áreas de alto crescimento. Eu mencionei aqui a robustez fiscal brasileira, é uma característica importante para ter permitido a redução de juros. O Sérgio chamou a atenção para a queda do desemprego e para a criação de empregos, mesmo nos anos de crescimento mais baixo da economia, mesmo no ano passado criamos quase um milhão de empregos novos, mesmo nos anos de crescimento mais baixo, a economia brasileira tem conseguido criar empregos formais, mantendo um mercado interno ativo, e nós vemos aqui, mesmo nos anos de menor crescimento, nos períodos dos trimestres de meses de menor crescimento, o mercado interno brasileiro se sustentou combinando aumentos da ocupação econômica, que é a barrinha verde e clara embaixo, com aumento da renda real. O aumento do salário mínimo, que já foi mencionado aqui, tem permitido a sustentação de um mercado dinâmico, e o aumento da base de emprego com aumento da renda permitiu o aumento do crédito, o crédito às famílias tem crescido, o crédito às empresas também, e uma coisa curiosa aqui, é um ativo importante para o Brasil, o Brasil tem uma relação entre crédito e PIB baixa quando comparada à grande maioria dos países, quando comparada aos países desenvolvidos, é muito baixa, os países desenvolvidos têm entre 150 e, em alguns casos, mais de 200% entre crédito e PIB. Nós temos 50 pontos de PIB, nós temos um potencial grande de aumento do crédito. O relevante é que esse potencial de uso do crédito como alavanca do desenvolvimento favoreça prioritariamente o investimento e o crédito de longo prazo. O crédito é importante como alavanca para crescimento do consumo de douráveis, mas a sua orientação prioritária deve ser em direção ao investimento. O Sérgio mostrou aqui, e aqui eu repito, a melhora da distribuição de renda no Brasil. Essa melhora da distribuição de renda é fantástica. Mostra que entre 2003 e 2011, a classe C aumentou de 66 milhões de pessoas para 100 milhões de pessoas. A classe D e E diminuíram. Ainda precisa diminuir mais. Essa figura ali de 2011, 2012, teve ainda um pouco de melhora. Mas o que mostra ali é que ainda temos um potencial. social. A presidenta Dilma, de uma maneira muito feliz, enfocou a base mais pobre da classe E, que era a pobreza extrema. Aliviou a base da pobreza extrema. Mas nós ainda temos uma base pobre na sociedade brasileira, e essa base pobre pode continuar migrando para cima. ainda temos muito chão pela frente em termos de melhorar a base da sociedade. Conseguimos, sem dúvida, um avanço extraordinário nos últimos, com a redução da pobreza extrema. Mas ainda temos um potencial de sustentar esse círculo virtuoso de inclusão social. Mas eu queria chamar a atenção que aqueles 69 milhões de pessoas que estão na base D e E estão principalmente distribuídas no Nordeste e no Norte, com um pouquinho de pontos no Centro-Oeste e algumas coisas em algumas áreas deprimidas e nas periferias de regiões metropolitanas. Mas a maior parte dessa base mais pobre da sociedade está no Nordeste e na região Norte que apareciam ali nos mapas do Sérgio. Ou seja, não é possível olhar só a dimensão social sem olhar a dimensão regional. Elas são indissociáveis. Mas esse desenvolvimento recente, essa melhoria na distribuição de renda, como o Sérgio mostrou, se refletiu também em uma melhoria da evolução econômica. E aqui nós temos no período recente aquilo que ele mostrou com a tabela aqui, mostrando que a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste cresceram mais do que Sul e Sudeste contribuindo para reduzir as diferenças, embora esse ritmo é insuficiente e temos que acelerar o desenvolvimento. Vou falar agora um pouco sobre perspectiva de investimento. O investimento subiu como percentagem do PIB, o investimento público subiu e nós temos nesse momento o desafio de retomar uma trajetória ascendente do investimento público e do investimento privado induzido. O BNDES realiza semestralmente uma pesquisa de investimento muito ampla com base nas consultas apresentadas ao banco para a indústria e com base também na indústria de infraestrutura e energias e utiliza a base de informações da Caixa Econômica e outras bases para o investimento residencial. Então nós temos no nosso na nossa pesquisa de investimento uma perspectiva de aumento do investimento nos próximos quatro anos incluindo 2013 a 2016 a um ritmo de 5% ao ano perfazendo quase 3 trilhões e 800 bilhões de reais nos próximos quatro anos quase cerca de 900 bilhões ano de investimento. Nós precisamos aumentar ainda mais a velocidade e aumentar mais esse volume de investimentos. Note que de 2008 a 2011 conseguimos realizar 3 trilhões em investimentos. Agora nós estamos olhando aqui quase quatro. Mas nós precisamos reforçar ainda mais esse quadro que é um quadro positivo. Eu quero chamar atenção aqui que houve uma mudança uma reversão desse quadro ao longo de 2011 e 2012 houve um certo arrefecimento dos planos de investimento e eu devo chamar atenção para o fato de que as expectativas e os planos de investimento já se recuperaram graças em boa medida ao programa de concessão ao setor privado de várias novas infraestruturas especialmente em logísticas e que garantirão um crescimento acelerado de investimentos infraestruturais a uma taxa de crescimento nos próximos anos de 22% enquanto que o mercado interno e outros investimentos induzidos o mercado interno sustenta investimentos eu devo chamar atenção para por exemplo investimentos na indústria automotiva investimentos no complexo eletrônico no complexo de telecomunicações tem projetados para os próximos quatro anos um ritmo de crescimento bastante satisfatório e como eu já sublinhara a cadeia de petróleo e gás e os investimentos em energia são outra fonte importante de dinamismo ou seja a economia brasileira tem uma diversidade de fronteiras de investimento e de crescimento que assegurarão nos próximos anos a sustentação do investimento o BNDES tem ajudado a recuperar os investimentos e eu queria chamar atenção nós estamos num momento aqui em 2008 para 2009 a curva azul que é a formação de capital afetada pela choque de quebra do banco Lehman Brothers a crise financeira mundial infletiu e caiu nesse momento nós aceleramos os nossos créditos e houve um período em que nós estávamos acelerando os nossos créditos mas o investimento ainda não reagia demorou algum tempo e logo em seguida houve uma forte recuperação especialmente no fim de 2009 início de 2010 houve uma forte recuperação do crescimento nesse momento nós estamos vivendo ainda uma certa ansiedade alguns críticos dizem olha mas o BNDES aumentou e cadê o investimento virar há uma certa defasagem e ali nós esperamos nós aceleramos no fim de 2012 o investimento começou a recuperar virar com mais força ao longo dos próximos trimestres de maneira a recuperar a trajetória de crescimento eu quero chamar atenção para a carteira de aprovações em 2012 nós aprovamos principalmente no segundo semestre de 2012 houve uma forte recuperação especialmente no último trimestre e que nos permitiu fechar o ano de 2012 com aprovações de projetos totalizando 260 bilhões de desembolso isso aqui esses projetos o BNDES financia 60 70% portanto você tem eles representam aqui algo como 400 bi de investimentos tem um peso importante e é relevante esses números são em reais constantes reais de dezembro do ano passado é relevante chamar a atenção que esse número é maior do que o pico de aprovações anterior que havia sido realizado em 2010 mostrando que nós estamos com a carteira muito robusta de investimentos de projetos de investimento e o que nos permite nós estamos iniciando o ano de 2013 com um volume já aprovado de investimentos bastante relevante aqui novamente dados mostrando o crescimento dessas aprovações no período recente para a indústria 43% comércio e serviço agropecuária e infraestrutura são investimentos muito fortes quero chamar atenção também aqui para a contribuição do BNDES as pequenas empresas nós conseguimos no ano passado desembolsar 50 bi para pequenas empresas totalizando quase um milhão de operações de crédito para pequenas empresas onde o cartão BNDES principalmente e outros programas dirigidos às pequenas empresas tiveram um papel muito relevante e aqui a pequena empresa no nordeste a pequena empresa na região norte tem um peso maior e mais relevante eu lembro em acompanhar os dados na região norte e nordeste nas duas regiões e sempre o cartão especialmente no ano passado foi um canal muito importante para irrigar crédito a pequena empresa duas outras destaques o programa PSI que é um programa especial de sustentação do investimento que reduziu taxas de juros e permitiu uma aceleração de comercialização de máquinas e equipamentos com taxas de juros muito baixas no ano passado nós realizamos 44 bi de programa PSI através das linhas Finame e PSI sendo que do programa PSI 57% foi para pequenas empresas é muito importante isso e de outro lado o programa Progeren que é um programa de capital de giro principalmente operado pelo Banco do Brasil e por outros bancos que realizou quase 10 bi também com a participação expressiva de pequenas empresas quero chamar atenção para o aumento de investimentos em inovação e para a recuperação de investimentos em sustentabilidade ambiental eu vou passar mais rápido aqui e chegar a um ponto importante nós conseguimos nos últimos anos melhorar substancialmente o peso das regiões norte e nordeste e centro-oeste no desembolso do BNDES portanto o BNDES tem sido um parceiro da política de desconcentração regional nacional nos últimos anos especialmente através de várias iniciativas nós temos dado atenção crescente aos entornos dos grandes projetos nós temos que olhar na Amazônia todos os grandes projetos as grandes hidrelétricas é fundamental olhar como dinamizar o entorno como dinamizar a sub-região o conjunto de municípios no entorno olhando os grandes projetos no nordeste a ferrovia transnordestina ou a transposição de São Francisco de águas que vai perenizar bacias hidrográficas é importantíssimo olhar como aquele conjunto de territórios será afetado e extrair planejadamente desses investimentos as oportunidades de alavancar atividades locais tornando-as mais eficientes e mais competitivas para isso temos aprofundado as nossas parcerias com os estados isso é um parceiro essencial os nossos estados da federação essa parceria com os estados olha os serviços públicos as infraestruturas e olha a rede de arranjos produtivos locais é muito relevante porque especialmente nas regiões menos desenvolvidas a fragilidade dos municípios dificulta muito a atuação local como estimular atividades em regiões deprimidas em regiões pobres onde a estrutura de poder local é também precária então aqui o estado da federação os governos estaduais tem um papel chave na parceria conosco com o governo federal e com o bendese especificamente dentro da da nossa parceria com o ministério da integração em ajudar a dinamizar arranjos produtivos que possam criar oportunidades ou tirar proveito dos investimentos estruturantes então temos buscado tanto no nordeste quanto na amazônia e no caso da amazônia nós temos o fundo amazônia que é um outro instrumento não reembolsável relevante para o desenvolvimento de atividades sustentáveis a conservação unidade de conservação da floresta o manejo sustentável e o reforço a gestão pública para a sustentabilidade são atividades importantes temos portanto trabalhado aqui o exemplo que eu dei dos entornos os portos os grandes projetos nós temos aqui um foco dedicado a esses entornos de maneira organizada nós estamos financiando os municípios temos induzido os empreendedores privados a cumprir obrigações de desenvolvimento regional e responsabilidades sociais aqui a demonstração de como o cartão BNDES se transformou num grande instrumento para a pequena empresa hoje conseguimos chegar a um nível de cobertura do território nacional quase estamos aqui 96% a presença do cartão BNDES eu queria chamar a atenção recentemente que a nossa parceria com os estados tem sido um diferencial muito marcante de apoio e de descentralização do crescimento nos programas PEF 1 2 e no programa Proinvest estamos aqui o percentual do norte e nordeste PF1 e PF2 77% do programa foi dedicado aos estados do norte e nordeste no Proinvest mais de 50% então é evidente que através desses programas o BNDES pôde apoiar prioritariamente os estados menos desenvolvidos ajudando a sustentar o investimento público dos estados da federação nos períodos mais difíceis o nordeste se eu somar os três anos de 2008 os quatro anos 2008 e 2012 no apoio a estados da federação o nordeste recebeu 30% que é mais do que mais de duas vezes a participação no PIB e mais que a participação do nordeste na população e a região norte idem então nós temos trabalhado com os estados como principal parceiro na política de desenvolvimento regional e nós estamos secretário preparados para continuar sendo um parceiro na estruturação do nosso fundo de desenvolvimento regional estamos preparados para continuar sendo um parceiro que possa fazer essa diferença na alocação de recursos em favor das regiões menos desenvolvidas olhando isso não quer dizer que nós vamos esquecer as outras regiões do país mas nas outras regiões do país nós temos que focar as áreas deprimidas as áreas que estão perdendo substância em termos de produção e de população eu queria chamar atenção aqui para os eixos estruturantes do programa nacional de investimento em logísticas esse é um programa de concessões aqui estão os principais eixos rodoviários note que essas concessões esses eixos no nordeste e no norte eles no norte eu quero até dizer que no norte nós temos que priorizar as hidrovias não não faz sentido priorizar rodovias na região norte obviamente existem trechos rodoviários importantes mas não é digamos assim é relevante mas o mais importante são as hidrovias na região nordeste caberá ao poder público e a tarefa de investir na estrutura rodoviária não obstante seria interessante nós temos buscado averiguar se existem oportunidades de concessão ao setor privado também na região nordeste se isso for possível vamos examinar o programa esse programa vai duplicar os eixos rodoviários nacionais melhorar a estrutura logística do país mas eu queria chamar a atenção mais importante para os eixos ferroviários a norte-sul que já está meio pronta até a nápolis a norte-sul precisa descer para o sul do país e integrar de norte a sul o Brasil de outro lado existem eixos transversais a transnordestina é um deles ela precisa e ela o planejamento prolongá-la até encontrar a norte-sul a ferrovia oeste-leste que sai do interior da Bahia mas ela ela também está programada para se conectar a norte-sul e chegar a Ilhéus um eixo novo ferroviário para o sul do país integrando o sul do país e eixos novos integrando do centro-oeste aos portos do sudeste e um eixo novo muito importante integrando o sudeste a Bahia e depois a Swap então esses trechos esse desenho de ferrovias isso obviamente é um programa cuja maturação tomará 10 12 anos 15 anos mas aí essa estruturação de grandes ferrovias eficientes transformará o sistema logístico brasileiro de uma maneira profunda e terá implicações capitais sobre os territórios e sobre as vocações competitivas de várias sub-regiões no centro no nordeste no centro-oeste e na região norte e nós precisamos na linha do que foi sublinhado aqui pelo Sérgio nós precisamos nos preparar para olhar o impacto positivo através de estudos regionalizados de competitividade que levem em conta a integração dessas novas logísticas com outros investimentos essenciais para o desenvolvimento de novas atividades e aqui eu quero chamar a atenção aqui entre os grandes e vários investimentos várias tarefas e desafios o desafio de inovação tecnológica formação de bases de competência nas regiões menos desenvolvidas no sistema universitário no sistema de inovação técnica na indústria regional é preciso ir nos serviços da base regional industrial e de serviços das regiões menos desenvolvidas nós precisamos olhar com muito carinho e preparar as condições para desenvolver capacitações competitivas em torno a essas cadeias industriais e de serviços em todas as regiões isso significa um grande esforço de educação e de qualificação do trabalho nós vimos aqui que a escolaridade média no nordeste está muito abaixo da média do Brasil no norte e nordeste a escolaridade está abaixo a qualificação o número de engenheiros o número de doutores a qualificação está abaixo não quer dizer que as regiões não tenham centros de excelência as tem mas esses centros de excelência não tem ainda a massa crítica não existe ainda um conjunto suficiente de capacitações para mover um processo inovador um processo dinâmico de desenvolvimento nessas regiões nesse sentido nós temos uma adesão a agenda aqui apresentada eu não vou repetir aqui vários desses pontos nós temos uma adesão a agenda apresentada pelo doutor Sérgio em que nós não podemos apenas olhar a estrutura de atividades existentes nas regiões menos desenvolvidas nós temos que olhá-las para desenvolver mais a cadeia de insumos a cadeia de comercialização a cadeia de serviços dessas dessas vocações já existentes mas nós temos que pensar além delas é preciso vislumbrar novas oportunidades na indústria e nos serviços nessas regiões é preciso repensar como induzir a formação de capacitações que permitam sonhar com atividades novas olhando um amplo leque de oportunidades que às vezes não são óbvias tanto em serviços quanto em e eu vejo por exemplo as biotecnologias aplicadas a vários segmentos o complexo de tecnologias de informação e de serviços e softwares o complexo de atividades ligadas a química a indústria química o complexo de atividades ligadas a serviços de grande intensidade de conhecimento serviços de engenharia serviços de consultoria todas essas oportunidades devem ser proativamente pensadas para as regiões menos desenvolvidas do Brasil essa é a maneira talvez é a única maneira sem a criação de oportunidades em setores segmentos de indústrias serviços ou agricultura intensiva em criação de valor agregado e são os setores que pagam salários diferenciados é que sem este fator não será sem este vetor não será possível acelerar a taxa de diferenciada de crescimento para conseguir fechar num período mais curto do que os 60 anos as diferenças então para fechar as diferenças é preciso inovar e pensar com ousadia novas dimensões para o desenvolvimento regional muito obrigado você acompanhou a palestra magna da primeira conferência nacional de desenvolvimento regional que discute a criação de instrumentos para gerar maior dinamismo às regiões que apresentam renda inferior à média nacional todas as discussões do encontro vão servir de base para a criação de uma nova política que levará em conta o perfil dos estados e as desigualdades regionais e as atividades da conferência seguem até sexta-feira continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal